Quando buscamos algo, quando desejamos algo, temos que ter a nítida certeza daquilo que a gente quer, porque nem todo mundo que nos cerca está junto conosco, no nosso objetivo, desejando e querendo que a gente realize. Eu sou muito franco e muito direto, eu falo mesmo. Então quando a gente busca um objetivo na vida, que a gente tem um objetivo na vida, em um foco, a gente tem que guardar para a gente, ir em busca disso, para realizar, porque capacidade e competência a gente tem. Então é não confiar em todo mundo, não começar a comentar para todo mundo aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente deseja. A gente vai lá, realiza e pronto. Aí depois que está realizado, aí ninguém mais atrapalha, porque infelizmente a energia negativa existe, a inveja existe, tudo por incapacidade e incompetência da pessoa, de quem tem esse sentimento em si, tá? Mas é erguer a cabeça, tocar a vida em frente, que eu tenho certeza que você consegue. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Hoje a nossa tiragem é com os orixás femininos, salve os orixás femininos, salve Santa Sara, salve o povo cigano, Opshá, Oriô. Mentaliza aí, que eu tenho certeza que você vai ter a orientação que precisa. E preste atenção nos mínimos detalhes, tá? Quando a gente presta atenção nos mínimos detalhes da vida, o que o universo traz para a gente, nesses pequenos detalhes, estão as grandes diferenças nas nossas vidas, tá? Mentaliza aí. Oxum, Odoya e Emanjá, Oxum, Opará e Inhansã. Pensa, mentaliza, eu tenho certeza que a sua orientação vem. Bora lá? E para você que escolheu Oxum, vamos ver o que ela traz para você? Ter calma, paciência, insistir, mas com perseverança, coerência, naquilo que a gente quer. O que que tem a casa, a segurança, o que que tem a privacidade para você? Você precisa ter isso, você precisa adquirir isso daqui para frente, porque é isso que te traz a sorte, é isso que te traz a paz de espírito. Por mais que esteja abalada e abalada emocionalmente, se prepare porque a partir de agora, a partir de hoje, começa a mudar as coisas, porque tem coisas vindo para você, sendo mostradas e reveladas para você, e você precisa ficar sabendo disso. e isso vai fazer você entender o porquê de tanto sofrimento. E aí você já começa a trilhar o caminho, porque o sol te mostra que você tem a vitalidade para superar e vida para viver, mas para viver a vitória, tá? Então, não desista. Para você tem um renascimento, tem algo novo, uma fase nova na vida, e você precisa viver isso, independente da situação que você esteja nesse momento. Por mais que tenha sofrido, por mais que tenha passado por problemas, você vai aprender a lidar com as pessoas falsas, com as situações que te deixaram dessa maneira, porque você precisa liderar a sua vida. Força para isso você tem. Então, aprenda a usar o seu discernimento, use a sua razão em vez da emoção, porque aí você tem coisas vindo para você. O que tem a questão coração? O que tem vida sentimental? Tem algo vindo para você na questão sentimental, então não se sinta sozinha e isolada na vida, e nem isolado na vida, tá? Porque você ainda tem coisas para realizar. Por mais que a pessoa tenha passado por problemas difíceis, sofrido demais, abdicado da vida e da felicidade, por causa de outras pessoas, por causa de outras situações, porque às vezes a pessoa acaba abdicando do próprio caminho, da própria vida dela e não se dá conta disso. Quando vai ver, já passou 20, 30 anos e não é feliz, não é realizado. Então, não se sinta sozinho, porque você tem a prosperidade, porque você sempre se sentiu muito insegura e inseguro. Tinha alguém do lado, mas você se sentia só. Essa é a pior solidão que pode ter, tá? Mas agora se afirme na sua fé, porque todas aquelas dúvidas e as incertezas, você consegue deixar para trás. O que que tem a figura de um homem? O que que tem a figura desse homem no seu caminho e na sua vida? Foi por causa dessa insegurança e dessa dúvida toda que viveu, vindo dessa pessoa, que você teve as perdas. Mas a gente não pode viver no passado preso ao passado. Porque muitas vezes não consegue resolver nada e acaba perdendo o presente e o futuro, tá? Mas você tem coisas boas vindo para você. Então agora vai parar de ser traída e traído. Quando eu falo traição, eu não estou falando, isso é uma questão relacionamento e sexual, tá? Físico, eu estou falando todo tipo de traição. Quando a pessoa falta com a verdade e com a outra, quando a pessoa mente com a outra, a pessoa está sendo falsa, está traindo a pessoa, tá? Então agora você tem no seu caminho um compromisso. Esse compromisso que aparece para você faz parte de um ciclo na tua vida que você merece viver. Então não tenha medo de realizar o novo. Porque quando a gente realiza o novo e aceita os desafios, a gente já está aceitando o que está vindo para ela, tá? Então agora o que tem a ver com a figura dessa mulher? Essa mulher faz parte do seu ciclo novo também social que vem no teu caminho. Tome cuidado com ela, essa pessoa, ela que se aproxima de você. Tem coisas boas vindo, mas também tem que tomar muito cuidado, porque a vida não é só coisa boa e nem só coisa ruim, tá? Eu falo aquilo que sai. Tem gente que quando vê o tarô só quer ouvir coisa boa. Mas eu aposto que a vida dessa pessoa é 80% de coisa ruim. Mas ela só quer ouvir coisa boa. Não, o tarô só tem que falar coisa boa. Isso não existe, tá? O tarô que só fala o bom, do vídeo. O tarô que só fala ruim, também do vídeo. Tem tarô que na segunda carta, na primeira, já tem macumba que tem que desmanchar. E o resto, as cartas. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem gente, infelizmente, que já sofreu tanto na vida, eu entendo. Que se bater com o dedinho na pedra, já é macumba que fizeram. E aí cai na mão de pessoas que querem se aproveitar, aí lascou tudo, tá? Eu sou bem franco e bem sincero, eu falo mesmo. Então eu falo aquilo que sai. Então é prestar atenção, é tomar cuidado com essa pessoa. Você tem tudo para abrir o teu caminho e tocar a vida em frente. Tomando os cuidados que têm que serem tomados, você já age com a justiça. E quando eu falo agir com justiça, é dizer não. Não é ser ruim. Eu jamais vou dizer para alguém ser ruim para outra pessoa. Só que quando a gente diz amém a tudo e a todos, a gente está assinando um atestado de bobo. Porque aí tem gente que tem aquele pensamento, não, eu não posso ser ruim, porque senão eu vou ser ruim igual a todo mundo. Eu não posso ser. Sim, mas aí não está sendo ruim, mas está sendo bobo para todo mundo. Então tudo tem que ter o limite, tá? É aprender a dizer não, porque aí a justiça já começa a ser feita e você para de sofrer à toa, porque tem muitas coisas que você faz que não precisava estar passando. Use a razão, acabei de falar, não é ser ruim, é razão. Porque aí você consegue se reequilibrar na sua paz e no seu progresso financeiro também, tá? Porque essa mudança também faz parte das oportunidades novas que vêm para você. para você se realizar financeiramente, profissionalmente, aproveite as oportunidades que vêm, porque aí você consegue viver em paz, aproveitando as mudanças e essas mudanças, essa transição, você já separa pessoas boas das não boas. Pessoas que somam coisas positivas para você, para te ajudar e pessoas negativas. Afaste as pessoas negativas. E aproveite o que vem para você, porque o que está vindo para você, ajuda você a mudar o seu destino, porque tem a ver com justiça, documento, tá? Então agora é hora de ser leal e fiel com você mesmo, aprendendo a dizer não. Aprendendo a ter confiança, mais confiança em você, acreditando na sua capacidade de mudança. Porque o que vem para ser resolvido, vem para ajeitar a tua vida. O que vem de coisas novas, vida sentimental, também é para a tua felicidade, tá? Se quiser viver, viva. Se quiser realizar, realize. O tarô fala, o tarô mostra. Agora o livre-arbítrio da pessoa é que manda. Mas você tem tudo para conseguir o que você quer. Você está no rumo e você está no caminho. Não desista. E para você que escolheu, Odô, Iá e Iemanjá. Vamos ver o que ela traz para você? Às vezes, a pessoa precisa mudar o lugar que vive, mudar a energia e aproveitar as oportunidades, tá? É, porque aí já começa a abrir o caminho com energias novas, oportunidades novas, afastando-se das energias negativas, mudando toda a situação nessa transição. Tome muito cuidado para não ter mais perdas, porque já perdeu demais. Mas agora, tomando cuidado, fazendo as mudanças que têm que serem feitas, tem algo novo vindo para você. Porque através do lado relacionamento, do lado sentimental, só teve incômodos e perdas. Mas agora você vai aprender a deixar a maldade para trás, a falsidade e a mentira. Porque você tem no teu caminho um recomeço e uma mudança. E essa mudança traz para você você tomando muito cuidado para realizar as coisas que precisam ser realizadas, tá? Use a sua sabedoria, porque a justiça já começa a ser feita e vem através da justiça para você algo. Então, tome muito cuidado com o que assina, tome muito cuidado com o que faz e que fala perto das pessoas. Você tem um período de sorte? aproveite e o que tem a ver essa mulher? essa mulher da sua família pertence o seu ciclo porque você precisa ter a sua independência e a sua segurança. Onde entra a sua privacidade, você tem que ter, porque tem no seu caminho um compromisso. e essa mulher é a mulher que tem que tomar cuidado, tá? Então, agora, o lado do universo, o lado espiritual traz para você a sua força, você se reequilibrando, levantando a cabeça, parando de ter os sofrimentos à toa que já está tendo, porque tudo isso deixa você com o seu lado emocional muito abalado e muito sentido. E o que que tem a figura de um homem no teu caminho? A figura desse homem, esse homem tem coisas sendo mostradas e reveladas dele para você. E é a tua vitória, tá? Você consegue. Você vence esse homem, você vence a batalha que vem através desse homem, a vitória é sua. Porque sofreu demais, foi muito humilhada e humilhado, mas agora você tem tudo para progredir. Tudo para progredir. A carta do progresso, a carta do sucesso, use o seu lado racional a partir de agora e usando a sua fé, usando a sua esperteza adquirida pelo que viveu e pelo que passou, você consegue se manter no rumo, você consegue realizar o que quer. Porque aí tem a força para praticar a mudança, aceitando as mudanças, voltando a ter a segurança que sempre buscou, você consegue a ter a paz de volta, a serenidade, tá? E com isso tudo, resolvendo, você tem prosperidade financeira, porque até o teu lado financeiro está abalado, está trancado, mas você consegue. você tem uma independência no caminho e essa independência vai te tirar de todas as dúvidas, as dívidas e incertezas, tá? Então não tenha medo. Use sua sabedoria para lidar com toda falsidade e toda maldade, porque tem no teu caminho a lealdade e a fidelidade de alguém vindo para você, ajudando você a crescer, a melhorar e liderar a tua vida e isso está muito próximo. Às vezes de quem a gente menos espera uma ajuda, no pequeno detalhe de ajuda, a vida de uma pessoa muda, tá? Mostra o caminho, dá a oportunidade, dá a chave para a pessoa abrir a porta para a felicidade dela e a realização e às vezes é uma atitude muito simples que uma pessoa que você nem espera vem e traz para você. Então, é manter a fé porque o que vem para você é para você renascer, você merece. Faz muito tempo que você está parado, parada, está estagnado, mas agora é hora de se mover e de se mexer porque isso que renasce você te leva ao rumo da realização que é um presente do universo para você trazendo a felicidade para o merecimento que você tem no seu caminho. Vá, busque e realize, você consegue. E para você que escolheu Oxum ou Pará, vamos ver o que tem para você? será que eu mereço dar uma chance para alguém? Será que eu mereço, será que eu vou ser feliz dando essa chance? Você tem um recomeço, você tem uma mudança, o que que traz essa mudança para você? é sendo coisas mostradas e reveladas que você precisa ficar sabendo e isso tem a ver com o compromisso, o que que tem esse compromisso? Esse compromisso trouxe aborrecimentos, esse compromisso trouxe perdas de evolução, de crescimento, o caminho era a felicidade, mas as perdas trancaram isso, tá? Então, essas revelações vêm mostrar o porquê. Lembra da pergunta, né? Você merece dar uma chance. Então, se fortaleça em você mesmo na sua capacidade e competência. porque na vida sentimental você precisa se sentir segura e seguro e tem que ter a sua vida dentro desse relacionamento, porque não adianta a pessoa para querer estar bem com o outro se anular na vida. Achar que tá tudo bom, dizer que tá tudo bem, que é ótimo, que é normal, só para manter a pessoa do lado. Não é assim que funciona, porque aí o outro acaba se aproveitando dessa oportunidade, tá? E você já deu chance. tome muito cuidado por quê? Com o quê? Por causa da traição. Tem pessoas que mudam, tá? Eu gosto de explicar. Tem pessoas que erram na vida porque nós, seres humanos, somos passivos de erros, tá? Todo mundo. A gente não tem que buscar perfeição porque perfeição não existe. Quem cobra perfeição dos outros é o mais imperfeito que pode existir na face da terra. Vítima de traição, vítima de mentira, então agora nós vamos chegar no X da questão. Use mais a razão a partir de agora, tá? Porque já sofreu demais com tudo isso. Então é hora de mudar, é hora de ter uma transição porque tudo isso te fez sofrer demais. Tudo isso fez você carregar nas suas costas as traições, as maldades mentiras e a falta de lealdade e fidelidade, tá? Eu falo mesmo. Então, tem coisas que estão vindo pra você. O que que é o que está vindo pra você? É o que está sendo revelado, tá? Das fofocas, dos comentários, milhares, mas a vitória é sua. Você tem tudo pra mudar a tua vida e mudar o teu destino. Com relação ao quê? Por quê? E deve. Porque o teu lado emocional tá muito abalado, muito sensível. Às vezes chega a pensar que não tem a felicidade, mas você tem um ciclo novo começando, vida social nova começando, conhecendo pessoas novas, situações novas, porque isso te traz o renascimento. Esse renascimento te traz prosperidade, oportunidades de paz e sorte, tá? Porque vive numa dúvida eterna, vive numa incerteza. E o que que tem a figura dessa mulher? A figura dessa mulher tem a ver com a falsidade e a inveja. Fofoca, mas você tem que prestar muita atenção porque muita coisa é realidade e é verdade, tá? Então, agora, pra você poder ter a tua paz tem que agir com a justiça para a justiça ser feita e você poder ter o teu caminho aberto. Então, agora, é hora de você usar a sabedoria para você e com você, porque você merece a oportunidade de você para poder se sentir segura e estável, porque até então se sentia sozinha, sozinha, mesmo estando na companhia do dito cujo, tá? Dessa pessoa. Mas tem algo novo vindo no teu caminho. Esse algo novo que vem no teu caminho é a tua chance, é a tua oportunidade, mas é para você a chance. Tem pessoas que mudam e tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que erram, se arrependem e mudam. Essas pessoas merecem chance. Mas a pessoa contém duas ou três vezes chance, a primeira oportunidade vai aprontar de novo. Porque isso se torna um ciclo vicioso. Ah, eu faço e ela me perdoa. Ah, eu faço e eu jogo as culpas para cima dela e eu digo que ela fez isso por isso que eu fiz isso. E você vai perdendo tempo. Tempo é vida. Tempo é felicidade e realização. Então, agora chegou a hora de você viver a sua vida, tocar a sua vida em frente, porque tem coisas novas. O pior sofrimento é aquele que a gente opta a continuar sofrendo por consciência própria e escolha própria. Entendeu, né? Mas eu tenho certeza que você tem um caminho bom para realizar as coisas que quer. Siga de cabeça erguida com dignidade, autoconfiança e amor próprio. Você consegue. E para você que escolheu Yen San, vamos ver o que vem para você? Vive numa batalha constante. já chegou a pensar em desistir da batalha, mas não pode. Não pode, porque tem realização e tem felicidade. O que tem a ver? Então, prossiga no seu caminho, prossiga na sua batalha com força e com fé, porque você tem uma viagem, você tem uma mudança para fazer. Essa viagem faz parte da mudança, tá? Mudança. Então, agora, parando de ter aquela sensação de perda sempre, parando de ter aquela sensação de só batalhar, batalhar e não conseguir atingir o objetivo nunca. Você está no caminho. o que tem a ver um compromisso para você? O que tem a ver isso? Esse compromisso vem sendo revelado e mostrado para você, porque isso faz parte da tua mudança. Essa mudança tem que acontecer e essa mudança tem a ver com a viagem, porque isso traz a prosperidade. Tem gente que vai dizer, eu não tenho dinheiro para nada, não consigo pagar nem as contas, ainda vou mudar, vou viajar. Como? Preste atenção nos detalhes que cruzam o seu caminho. Tá? Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, mas se encerra dentro de casa, o que eu estou querendo dizer se encerrar dentro de casa é fechar o olho e não enxerga nada. Põe na cabeça que não vai conseguir nada, que não vai ser nada na vida e fica com aquilo ali. Só que as oportunidades aparecem e a pessoa não enxerga. Então é abrir o olho e prestar atenção porque tem tudo para progredir. Aonde vai ter a paz com essa mudança e essa mudança te traz a paz, use a sabedoria, tá? Deixa as cobras para trás porque vive no meio delas porque tudo isso está trancando o teu caminho. Tudo isso é obstáculo do teu destino, mas você ainda tem muita força para lutar e você se reergue. Você consegue realizar a tua independência até com questão de moradia, até com a questão da própria mudança que eu falei, tá? Então aproveite a oportunidade que vem. Só cuide com os fofoqueiros, com os falsos amigos e até mesmo pessoa do sangue porque aí você consegue tomar a atitude aproveitando a oportunidade que vem e liderando a sua vida porque você precisa e o que que tem a figura dessa mulher a figura dessa mulher no teu caminho é ela que vem te ajudando é ela que vem te amparando te dando uma oportunidade e essa pessoa você não conhece, tá? Essa pessoa não é do seu ciclo, é uma pessoa nova, quando eu falo nova não é nova em idade, é nova na sua vida. Ela vem para cruzar o teu caminho para te dar uma oportunidade porque em outra vida você já ajudou essa pessoa então agora ela vem para retribuir isso para você não tenha medo de aceitar, tá? Porque você já teve muitas perdas está tendo perdas e aprenda a deixar as raposas as pessoas fofoqueiras e falsas para trás o erro de muitas pessoas é querer estar com todo mundo querendo fazer a paz mundial como se diz só que a maioria não se dá um com o outro e às vezes não gosta da própria pessoa que está querendo juntar todo mundo tá? Isso não funciona infelizmente não funciona se eu me dou com A e me dou com B mas o A e o B não pode estar junto eu não vou fazer questão de juntar os dois porque aí vai sobrar para mim entendeu? Então agora você tem esse recomeço porque esse recomeço te traz prosperidade financeira a independência e aquelas dúvidas que você tem fica tudo para trás tá? Porque você tem um ciclo novo para viver uma vida social nova nessa mudança nessa viagem porque aí você consegue se reerguer emocionalmente e aproveitar o que está vindo para você porque o que está vindo para você é a oportunidade é a chance de ser feliz tendo paz num lugar novo e o que que tem a figura desse homem a figura desse homem tem que ser usado a razão tá? Por quê? Porque ele cobra muito a questão de razão ele usa muito a razão e essa pessoa cruza o teu caminho mas essa pessoa cruza o teu caminho para te trazer uma ajuda para te trazer uma oportunidade tá? a mulher vai ajudar tem uma mulher no teu caminho que vai ajudar você tem que tomar cuidado com certas pessoas e essa pessoa desse homem a figura desse homem vem no teu caminho tá? para te dar a oportunidade então para você poder colher o que é seu por merecimento você usa a tua sabedoria e consegue ter a estabilidade e a segurança aquela firmeza vindo pela justiça divina porque a sua lealdade e fidelidade vai ser observada e valorizada então aproveite o que está vindo para você porque o que vem para você são coisas boas tá? não desanime não fique achando que tudo é só sofrimento e dor não é a gente tem que aprender a enxergar as oportunidades e aproveitá-las tá? porque às vezes uma oportunidade aparece na vida da pessoa se a pessoa não quiser aproveitar pegar realizar aí depois fica difícil mas essa está vindo no seu caminho e é para você aproveite salve o povo cigano pxá oriô salve os orixás femininos em sua sabedoria em sua divina misericórdia trazendo a paz trazendo a realização trazendo o amor para vocês com muito axé com a benção e a luz de Oxalá Jesus Cristo a casa a a a a s a a a Obrigado por assistir.